Música Dá licença meu povo que eu vou peçar Trazendo energicada, deixa eu falar É a força de um povo orgulho maior Vai meu papagaio lá pro Marajô Chegou o furioso Carabal! Força Cidade Velha, perto do nosso Respeita a nossa história, aqui é deixa falar rapaz Deixa falar a emoção, solte a voz que vem no coração Canta bem forte, Cidade Velha, pra coroar o Carabal na passada Deixa falar a emoção, solte a voz que vem no coração Canta bem forte, Cidade Velha, pra coroar o Carabal na passada Remedir, remedir, triunfante um grande rei O Marajô te encontrei, o poderoso Carabal Remedurado por belezas naturais, com a força entre a cura são heranças imordurais Quanto saberes, é arte, tantos sabores Faz parte a vida, da vida desse povo no cabô O ouro negro te falou, bota! Remedir, marabal na mão, batucar no curibó Chama a berequete, traz o carinho Esse damasceno completando a roda Da cultura popular, da cultura popular no Marajó Em Marabal na mão, batucar no curibó Chama a berequete, traz o carinho Esse damasceno completando a roda Da cultura popular no Marajó Tem o segredo sem te revelar Seu poder multiplicar Meu papagaio azul branco Vem papagaio de azul e branco Reclamou por todo canto És maravilhoso Um bago do Marajó Um bago guerreiro furioso Sai da frente Sai da frente e a manada vai passar No estado do Pará Não existe nada igual Vem, vem, vem! Vem com a gente nosso show vai começar Sacudindo a aldeia Pra ganhar o carnaval Sai do jantar Para a emoção Solte a voz que vem do coração Eu tá bem forte Cidade velha Pra coroar o carabal na passarela Deixa parar Deixa parar a emoção Solte a voz que vem do coração Eu te jovem Eu te jovem Eu te jovem Cidade velha Pra coroar o carabal na passarela Deixa só Ei, deixa Vem, vem! Vem com a gente um grande rei Eim, Robora Jó Vem com o greve O poderoso cara É o meu presidente E no trabalho Velezas naturais Marseu Saí pra curação Érante as ilustrões Vem! Vem com o papagaio É arte, tantos sabores Faz favor da minha comunidade azul e branca A vida desse povo lutador O couro negro de valor Fima na palma da mão Batuca no pão Meu casal de mestre sabe, porta bandeira Eu não deixei Mestre Damascino completando a rota A cultura popular do mar Batuca no pão Fima na palma da mão Batuca no pão Tema periclete Maiz o carinho Mestre Damascino Da rota A cultura popular do mar Teu segredo sei te revelar Seu poder Em harmonia Papagai, um de azul e branco Plantando o fogo branco És maravilhoso O famoso guerreiro furioso Ainda bem a manada Vai passar no estado do Pará Não existe um campeão e azul e bravo Vem com a gente, nosso show vai começar A gente pode ir à aldeia Pra ganhar o caravão Não quero ninguém morar Deixa a bala para a emoção Solte a voz que vem do coração Canta bem forte Cidade velha Pra coroar o caravão Deixa a bala para a emoção Que linda vocês gostam Solte a voz que vem do coração Canta bem forte Cidade velha Pra coroar o caravão Na passarela Canta bem forte Cidade velha Pra coroar o caravão Na passarela Essa é a deixa a bala Caravão Respeita a nossa história